Hoje eu vou mostrar pra vocês coisas aleatórias que eu compro na internet Gente, hoje, no vídeo de hoje, eu vou mostrar tudo que eu comprei na Shein Sim, coisas aleatórias que eu compro na Shein do nada Tipo, gente, sério, a Shein ela é tão viciante que se você ficar olhando lá, passando o dedo lá, olhando, olhando, olhando Você vai comprar tudo, meus amigos Você vai gastar o seu rim lá, ou não também, porque tem umas coisas super em contas Inclusive, essas coisas que eu comprei, que a gente dava tudo no vermelhinho lá Aquele vermelhinho lá significa o quê? Desconto E aí eu fui o quê? Comprando Mas é que eu tava precisando mesmo de algumas coisas Então, vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei Mas antes de qualquer coisa, deixa muito like nesse vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber vídeos aqui de segunda a sexta, às sete horas da noite, beleza? E é isso, e bora começar Bom, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei Foi um tripé Sim, gente Ah, mas você já não tem tripé? Gente, eu tenho tripé Inclusive, ele está sendo utilizado agora pra poder gravar aqui pra vocês Só que, como às vezes eu preciso, gente, de duas câmeras ao mesmo tempo Ai, que loucura Ai, que loucura ela, gente Ela tem as coisas dela E aí eu precisava de outro tripé, entendeu? Aí eu comprei esse tripé aqui, gente Que ele é um pouco, na verdade, um pouco menor Nossa, tá tão difícil de abrir aqui, hein? Amassar a caixa Minha mãe, ela jogou os trens tudo Calma que tá saindo Eita Olha só, gente Ele é um pouco menor desse que eu tenho Mas já é o suficiente pra eu conseguir utilizar É o que eu precisava Ó, ele sobe Ele sobe Será que ele sobe mais? Acho que ele sobe mais Aqui eu acho que eu não tô fazendo o intervalo direito Ou não, acho que ele é desse tamanho mesmo Mas tá ótimo Porque eu tava precisando de um outro tripé, gente E aí também tem outra coisa aqui dentro Que eu acho que ela jogou aqui dentro Que é um negócio que encaixa aqui Pra conseguir colocar o celular e tal, né? Mas acho que tá aqui dentro da caixa Olha, e tem até O... O negocinho pra fazer foto, gente Que máximo Aquele controlinho, sabe? Será que funciona mesmo? Caraca Ó, porque funciona, né? Na Moscone Se o negócio veio é porque funciona Ó Que top Gente, isso aqui é muito prático Isso aqui é muito prático Enfim Essa foi a primeira coisa que eu comprei E que eu tava precisando muito E é bem resistente, viu, gente? Olha Olha como ele é bom Gostei Aprovadíssimo Bom Essa então foi a primeira coisa que eu comprei Agora Vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês A segunda coisa que eu comprei Eu comprei umas coisas, gente Que eu tava querendo muito, sabe? Ah Isso aqui é muito útil pra minha vida Pra minha vida fitness, gente Olha isso Quero ver se vocês vão adivinhar o que que é Tantantantã Tchá Gente É um tapete Olha só Um tapete Mais especificamente É um tapete Pra fazer abdômen Aí você fala assim Ana, mas por que que ele não é maior? Porque ele é só desse tamanho Gente Quando você vai fazer abdominal O que dói É a coluna É essa parte que fica só as costas Não precisa ser um negócio gigante não Entendeu? Quando você vai na academia Tem aquele Aquele O tapetinho Até esqueci o nome como que é não, gente Não é tapetinho É outra coisa que fala, né? Ai, esqueci o nome Mas enfim Ele é um pouco maior Mas não tem necessidade Que é só isso aqui que a gente precisa Colocou isso aqui dentro das costas Nas costas Não vai machucar a coluna Não vai ficar vermelha E é ótimo Isso aqui é prático Dá pra levar na viagem Eu já comprei pensando nisso, gente Pra eu pegar Colocar na 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 mala, ó Não vai ocupar quase nada de espaço Ou então coloca já assim Aí coloca as roupas por cima Top, gente Tá precisando muito disso aqui Isso aqui é muito, muito bom Muito, muito bom E só na Shein Você encontra por um preço assim Maravilhoso, tá, gente? Bom Essa foi a segunda coisa Tô gostando das minhas coisinhas, hein? Como se eu não tivesse visto, né? Porque eu vi, né, gente? Eu comprei Nossa, isso aqui Isso aqui Meus amigos Vocês não estão preparados Pra isso aqui Eu não sei se vocês já tem na sua casa Porque isso aqui, na verdade Eu descobri agora Mas eu já fiquei sabendo Que tem muita gente Que já usa isso aqui Mas Na Shein, gente Eu encontrei E aí eu falei Não, não é possível que isso aqui existe Tira o papel Gente, isso aqui É um negócio Tipo De óleo Óleo e, sei lá Azeite e tal, né? Você coloca aqui E aí ele Espirra! Cara, isso aqui é muito legal Ao invés de você pegar Direto lá no azeite Tacado dentro da frigideira Não, você coloca aqui E aí você dá As burradas aqui, ó E aí já coloca o negócio Entendeu? Gente, eu quero muito utilizar Isso aqui pra fazer meu ovo Nossa, eu vou utilizar muito isso aqui, velho Eu tava louca Não, e aí quando eu vi Eu falei Não, é possível que esse negócio existe E aí eu já tinha visto lá Que um monte de gente tinha comprado E tal, não sei o que Não sei o que Falei Caraca, eu tô perdida mesmo no mundo Bom, se você já usou isso aqui Ou tem na sua casa Coloca nos comentários Porque eu achei isso aqui muito útil, tá, gente? Isso aqui eu achei Nossa senhora Minha mãe nem viu ainda A minha mãe nem viu isso aqui ainda A hora que ela vê isso aqui, meu velho Ela vai surtar Bom, próximo é uma coisa Que todos deveriam ter Principalmente Os fitireiros Os fitireiros de plantão Olha, nem tem cheiro Ó Gente, isso aqui é uma bolsa térmica Porque assim Eu, gente Não tenho bolsa térmica em casa Eu só tenho o quê? Marmitinhas Marmitinhas e tal É... E não coloco em lugar nenhum E eu vou muito pra rádio de gravação E aí, gente Isso aqui é muito bom Porque aí eu coloco a comidinha aqui, ó E já era Entendeu? Será que todos deveriam ter uma bolsa térmica? Eu acho que todos deveriam ter uma bolsa térmica, gente Isso aqui é muito prático Coloca a comida aqui Ó Tem até uns bolsinho aqui do lado Quer ver? Deixa eu colocar até a alça aqui Pra eu... Pra eu botar ela aqui, ó Olha aí Isso aqui dá pra levar pra qualquer lugar, gente Não, mas é real Quem trabalha fora Tipo, fora de casa Sempre trabalha fora de casa Trabalha fora, né? É... A pessoa normalmente... Acho que eu uso isso aqui, né? Pra levar as coisas Ó É, trem! Pra arrasar com a minha bolsetinha Amei, gente Já eu quero usar ela Pra próxima vez que eu for pra cá de gravação E se alguém me zoar Eu já tô avisando, hein? Eu já tô avisando Pra nem saber Bom Próxima coisa, gente É nada mais Nada menos que Uma garrafa gigante Gente, sério Se eu mostrar pra vocês Todas as garrafas Que eu tenho aqui em casa Vocês vão falar assim Olha, por que você tá comprando garrafa de novo? Gente, porque essa garrafa Ela é diferenciada Ela é bonita Ela é grande É porque eu tenho muita garrafa, gente Eu tenho muita garrafa E eu acho que ela é muito bonita Olha isso, gente Que tamanho dessa garrafa Eu nem sei quantos litros que ela é Porque tá marcando aqui 250 Não Ah, tá Aqui, ó Ela é de... 2 litros Ela é de 2 litros Essa garrafa Essa é 2 litros Parece que a minha outra Ah, tá A minha outra é de 1,5 litro Essa é de 2 litros Ou seja Essa é perfeita O que é isso? O que é isso? Ué Pra que serve isso, gente? Tô perdida Não tô sabendo Mas Não sei nem como que abre a tampa da garrafa Meu Deus do céu É um negócio tão chique, gente Gente do céu Como que abre isso aqui? Não sei abrir Meu Deus Não Às vezes é o negócio mais fácil do mundo E eu tô quebrando a cabeça Cara Eu não sei abrir essa garrafa Ela é muito chique pro meu gosto Ah Nossa Eu falei que era burrice da minha cabeça Aperta aqui E abre Top Gente Ai, essa garrafa é muito linda Ai, gente Eu amei essa garrafa Juro E ela é bem resistente Olha 2 litros, mano É isso que eu preciso pra minha vida Carrega aqui Ai, eu amei De quero utilizar ela amanhã no meu treino Bom Próxima coisa Isso aqui eu não sei pra que que serve Deve ser pra alguma coisa útil Vou perguntar pra minha mãe depois Que eu não sei pra que que serve esse negócio Sei lá Mas a gente guarda, né? Porque a gente pode jogar fora Próxima coisa Gente, isso aqui É tipo muito, muito top Olha isso Eu tô muito focada na academia Cês sabem, né? E aí, gente Eu prometi pra mim Que Todas as viagens que eu for fazer Porque assim Em viagem Eu dou uma falhada no treino Porque eu fico preguiça E tal E também assim Não é só por preguiça Mas às vezes alguns lugares Não tem academia Tem hotel que não tem academia Tem lugar que fica tipo complicado Pra eu ir E aí eu prometi pra mim Que se eu fosse pra algum lugar Que não tivesse academia Eu ia levar os meus negócinhos de treino E ia dar um jeito Ia fazer ar livre Ia fazer de algum jeito E aí eu comprei isso aqui, gente Isso aqui é muito top Olha isso Olha isso Na boa, né? Olha isso Isso aqui, gente Serve pra puxar E é forte Caraca, ele é muito forte Nossa Aí eu sei que tipo Isso aqui acho que coloca no pé Pra segurar Acho que é assim Tipo Bota esse treino no pé assim Pera, deixa eu ver se é assim É isso que eu tô pensando Bota no pé Aí segura E aí faz Ó E aí faz Nossa, já doeu Aí eu fiz braço Hoje tá até doendo Caraca, funciona mesmo, velho E aí eu não sei Tipo, deve ter outro jeito De fazer isso aqui, né? Outros Exercícios Mas eu vou procurar saber Como que faz Só que eu achei Isso aqui muito legal Eu já vi em vários lugares Que aí eu comprei também, gente Isso aqui eu vou usar muito Vocês vão ver Quando eu for viajar Eu vou mostrar Os meus equipamentos De treino Agora Vamos para o próximo Tô bem no imaginho Com as minhas compras Gente, agora Ah, aqui tava o negócio Do tripé, ó Olha lá Vou fazer pra vocês Que vinha, ó Vem esse aqui de celular Os dois vêm no celular Agora são diferentes, né? Ele vem Ele vem completinho Viu, meus alunos? Gente, por isso que eu gosto da Achein Na pova A Achein tem tudo Olha, hoje Eu tô mostrando pra vocês Coisas que eu comprei Tipo, coisas diferentes Assim, de casa De treino Coisas que eu normalmente Não costumo comprar Entendeu? Tipo, porque Com frequência, gente O que eu mais compro é roupa Vocês já sabem Eu só compro roupa na Achein Dessa vez Eu preciso fazer uma compra diferenciada Mas pra vocês saberem Que tem de tudo Lá dentro da Achein Tem de tudo e mais um pouco Meus amigos De tudo e mais um pouco Bom, agora Ai, gente Isso aqui É muito legal Eu comprei também Pra viagem Porque eu tava precisando De um negocinho assim E eu achei muito fofo Gente, olha isso aqui É um porta joias Pequenininho Pra levar em viagem Olha isso, que legal Aí coloca aqui os anéis Os brincos Coloca aqui Colarzinho Tipo, isso aqui é muito legal Às vezes eu vou pra uma festa Tipo, pra algum lugar e tal Aí eu já coloco O que eu vou usar aqui Entendeu? E levo Cara, isso aqui é top, tá? Isso aqui é muito top Eu amei Ele é prático Pequenininho Fofo demais Amei Essa compra também Ó, próximo Agora Gente, isso aqui Isso aqui Eu tava precisando muito disso aqui Mas assim, muito mesmo E eu tava precisando assim Com urgência Por quê? Isso aqui é aqueles mixers Mixer não Na verdade não é mixer que fala Aquele negócio Que mistura Pra ser bem específica Sabe? Eu vou mostrar Se vocês não entendem Do que eu tô falando Deixa eu tirar ele aqui Só não quebrar, né? Aí, gente É assim Você bota aqui o trem Será que é assim? Calma Tem que encaixar ele Gente Será que é assim? Ai, tem que girar Eu acho Não sei se eu tô fazendo certo Cara Não sei se eu tô fazendo certo Acho que não tá nem Não tá encaixando Biróxica nenhuma Não sei Pera Ai Acho que eu tô Será que Acaxa mais? Acho que é isso Tá indo Parece Sei lá Eu acho que ele fica assim mesmo Depois eu vou ver melhor Mas aí você aperta Porque agora eu acho que tá sem bateria Tem que colocar bateria nele É, provavelmente tem que ficar um negócio nele E aí ele faz Entendeu? Aí ele mistura o negócio A gororoba toda Ele mistura Eu tava precisando muito disso aqui, gente Pra, sei lá Quando eu vou tomar creatina Tomar alguma coisa assim Ele mistura E já era Tipo assim É muito top, velho Só queria saber como que ele usa direito, né? Porque eu acho que eu tô colocando tudo errado Ó Ele tem um negócio Que tira aqui Só não sei onde Ai, cara Eu por mexer nessas coisas Eu sou péssima De ouvi Se eu tivesse aqui Ele já ia saber mexer rapidinho Mas enfim Particularmente É assim Eu tava precisando de um desse E aí comprei Depois eu vou ver como que funciona certinho esse Próxima compra Nossa Essa aqui Acho que eu vou deixar essa por último Vou mostrar essa Gente Outra coisa Pra eu levar em viagem São elásticos de treino Gente, sério Isso aqui não dá Onde que abre? Pera Abre Gente, isso aqui É a melhor coisa que existe pra treinar Porque é prático E funciona muito bem Gente, esses elásticos são vida Esse aqui Ele é o médio Ai, eu acho que tem Por... Ai, esse aqui tem o... O de força Ó, o verde é o mais light Provavelmente ele é mais fraquinho O vermelho Rave Já começou a falar inglês E já não sei mais nada Light Eu sei o que é X-Rave Deve ser o mais hard Deixa eu pegar ele aqui O X-Rave Deve ser o mais top de linha Que... Deve ser o mais fortão Ó Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver Ah O X-Rave É o potente Ai, esse aqui é um light Não, esse aqui é um médio Ai, enfim Tem uns negócios aqui Provavelmente é Light X-Light Médio Rave X-Rave Que é um fortão Gente, eu tava louca Isso aqui Isso aqui, meus amigos Se você levar isso aqui na viagem Você não fica sem treinar Ou treinar em casa Treinar em casa Isso aqui é ótimo, gente Eu falo porque Quando o Diego passa elástico pra mim Eu falo assim Nossa Aliás Antes de conhecer Eu falo assim Isso aqui não vai funcionar nada não Quando ele passou pra mim Treino de elástico Eu falei Meu Deus do céu Acaba, pelo amor de Deus Então isso aqui funciona muito bom Vou levar tudo, gente Tudo Ó, já ficou perfeito Pra eu levar pra minha viagem E agora Última coisa É uma coisa muito legal Vocês não vão imaginar O que comprei, gente Sério Cara Um mini ferro de passar Cara É um mini ferro de passar Vocês tem noção disso? Sim É um mini ferro de passar Pra levar também viagem Cara Eu achei isso aqui muito legal Vocês sabem que eu tava até procurando É... Esses tempos, né E aí Recomendou pra mim Lá na Xen De tanto que eu fico olhando, né Recomendou Tipo, apareceu assim Aí eu falei Não, mentira Que tem isso aqui na Xen Eu falei Não, é possível que tenha esse Xen Na hora eu comprei, né Porque era muito mais barato E olha que legal, gente Ai, meu Deus Caraca, véi Olha Será que ele coloca água também? Ele é tipo Ah, ele vem com protetor, né Obviamente Isso aqui é o protetor Agora Como põe a água Ou não põe a água ele, será? Bom, talvez não coloque, né Tem que depois ler as instruções aqui Que tá tudo em chinês Mas a gente dá um jeito, né De saber como que funciona Mas não sei Eu acho que ele não coloca água Não, viu, gente Acho que ele não coloca água Ó Já coloca ali na tomada Passou e já era Ai, que meia, tô zoando Muito bom, gente Eu amei Ah, não Põe a água assim, ó Tem um trem de esburrifar Que eu só tenho que saber depois Como que abre ele, ó Molha a água E passa Nossa E vem com protetorzinho ainda aqui, ó Silicone Amei Eu amei a minha compra Olha, vem com potinho Será que isso aqui Ah, isso aqui é do potinho, gente Põe a água Olha aqui Vem mostrando até a quantidade de água que coloca Só que eu não sei como que coloca aqui dentro, né A gente vai descobrir depois Mas É isso, gente Se vocês gostaram do meu vídeo Gente, eu falo pra vocês que eu compro coisas na Achen Vocês não acreditam, né Eu sou a maior cliente da Achen Eu acho que eu sempre Você é a maior cliente da Achen Porque eu compro demais E eu amo comprar na Achen, gente Porque são coisas de qualidade Coisas muito mais em contas Do que a gente acha no mercado Tem de tudo lá Em um só lugar Você não precisa ficar entrando em outros sites E outros aplicativos, não Lá na Achen você encontra roupa Você encontra coisa de casa Você encontra coisa de treino Você encontra Tudo que vocês querem Você encontra lá Então eu amo comprar na Achen E eu sempre indico pra vocês Porque eu sempre compro lá E as coisas que chegam pra mim Chegam coisas impecáveis Como vocês estão vendo aqui São coisas boas Então é isso, gente Mais um vídeo Mostrando pra vocês Coisas que eu compro na Achen Coisas aleatórias que eu compro E se vocês gostaram Deixa muito like nesse vídeo Que eu já posso fazer a parte 2 Beleza? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau